Olá, amigos do YouTube, como é que estamos? Tudo bom, irmãozinho? Ô, meu irmãozinho, as coisas estão um pouco difíceis, né? Mas é assim mesmo, né? Graças a Deus, estamos vivos com saúde. Irmãozinho, eu estou passando aqui nas esperas. Aqui eu botei uma serra papaca, umas coisas aqui, né? Já tem bastante dias aqui. E hoje eu cheguei aqui, tem uma cutiazinha com o meu aqui, sabe? Foi um instante, eu esperei ali aquela vez, né? E ela veio de lá, quando chegou no baixão, ela correu de volta, passou no meu rastro. Dessa vez eu vim aqui por cima, né? Vim aqui por cima, outra vareda, outra vareda não, outro caminho, que eu não faço vareda. Aí aqui, como eu vi muito aracuã, voou daqui muito aracuã, Aí eu, ó, armei aqui uma arapuca, né? E agora eu vou... Vou pra casa, né? Quando for a tardezinha, eu venho aqui esperar a cutia dali. Vou ficar esperando a cutiazinha, de repente ela pode vir. E de repente pode cair algum bicho também aí, um... Sei lá, um juriti, um, né? Um bicho qualquer, né? Pois bem, irmãozinho. Aí conforme for o que aparecer por aqui, eu vou mostrar pros meus amigos. Tá bom assim, companheiro? Pois bem, quem é de cá, amigo? Um abraço. Tudo de bom pra você. Olha, Bac, meu amigo. Outro abraço pra você muito grande. Raoni. Tudo bom, meu amigo? Ceará, que mora lá no Recife. Tudo bom, irmão? Servirinho, meu primo. Onde é que tá você, meu irmãozinho? Tudo de bom. Irmão Ramiro, Botucatu, Magai, velho. Cadê você, Magai, velho? Certinho. Sniper bilhinho. Meu Maranhão querido. Como é que tá tudo? Hein? Eita, meu Deus do céu. É, meu amigo, aqui chegou. Tá querendo começar a chuva. Tá querendo começar a chuva. Aí. Vamos cuidar de roça, né? Cuidar de umas coisas. A gente fica curto. Hein? Mas. Conforme for dar certo, né? 01, rapaz. Como é que tá tudo, 01? É, licuador de codorna. Como é que tá? Tudo de bom, meu irmãozinho. Marcos, 2K12. Meu camaradinho. Amigo. Eu estou. Dando aqui os. Aqueles que eu tô me lembrando aqui, viu, amigo? Hein? Vocês desculpem. Porque não dá pra lembrar todos, não, né? Vocês sabem que é meio. É muitos, né? Mas aqueles que eu vou lembrando aqui, eu vou dizendo. Eu nunca mais. Tive tempo de. De fazer o. Mandar um abraço pra todos meus amigos. Nunca mais eu peguei. Pra dar uma olhada. No YouTube. Né? Mas não tem nada não. Não é isso? Eu estou. Snipe do Belil. Snipe Zero. Como é que tá, meu amigo? Tudo de bom. Um pé na caça. Um pé na pesca. Tudo de bom. Louvo solitário. Como é que tá, meu irmãozinho? Oh, grande amigo. Meus irmãozinho. Quer que vocês me acompanhem dessas aventurazinhas que a gente faz por aqui, né? Agora, conforme for. Como eu já falei, o meu tempo tá ficando maiorzinho um pouco. Aí eu vou postar mais coisas pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado por tudo, meu amigo. Muito obrigado por tudo, meu amigo. Eu sou muito grato a vocês. Tá bom? Eu, o fato de ter vocês assistindo meus vídeos, me inspira pra que eu continue. E eu confesso a vocês que eu passo a viver até melhor. Viu? Eu passo a viver até melhor. Porque eu tenho aquela esperança que eu vou ver alguém me dando os parabéns, me dando um abraço pra mim, desejando saúde, paz, né? Então, essa conversa que eu tenho com vocês me inspira a continuar vivendo até melhor. Eu lhe garanto. Até melhor. Isso é muito bom. Existe o bálsamo da vida, né? Então, assim, vocês são a inspiração, um desses tentáculos, né? Você pode ter certeza que vocês, o fato de vocês visualizarem meus vídeos, né? Olha, sinceramente, é de uma tamanha satisfação imensurável, tá bom, amigo? Muito obrigado por tudo, né? Quer dizer, a gratidão que eu tenho com vocês é muito grande. Eu, aqui no meio da roça, no meio do mato, no meio da mata, vocês, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? É isso. Nessas selvas de pedra que vocês também vivem, né? Ainda tem tempo, né? De visualizar alguma coisa assim da mata interior, né? Muito obrigado por tudo. Pois, companheiros, se Deus quiser, aqui pra frente, confiando em Deus primeiramente, assim eu vou postar, nem que seja, nem que seja um videozinho por semana, vou fazer tudo pra postar, tá bom? Eu tô tirando já um tempinho maior, né? Tá sobrando um pouquinho mais, tá bom, amigo? Amigos, um grande abraço a todos. Então vamos esperar, essa esperadinha de mais tarde, né? Quem sabe dá certo, né? Pois, companheiros, até mais tarde. Até mais tarde. Companheiros, eu tô passando aqui no caminho de casa, vindo pra casa, né? Lógico. Aqui, ó, tá começando a flor da sapucaia, amigos, ó. Tá vendo? Florzinha da sapucaia, tá começando. Oi, rapaz, que beleza. E aqui tem um viadinho de conto todo ano. Aqui já tá perto de casa. Casa tá lá em cima, ó. Aqui, ó, tem uns pezinhos de sapucaia, tá bom? Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, oito pezinhos de sapucaia, ó. Oito pezinhos de sapucaia, ó. Nove pezinhos de sapucaia. Uma reboleirazinha de sapucaia tem essa aqui. Ele fica todos usando o viado como nela. Ele tá começando aqui agora. Eu já não vou vir pra essa espera, mas por aqui. Porque o viado de baseira é escroto. Eu vou passar ali por cima. Lá por cima, pra cair lá dentro do baixão. Porque por ali é um caminho que tem pras casas. Então, ele não anda muito. Ele anda mais pra cá, né? Então, eu vou vir ali por cima pra não espantar. Porque ele tá começando agora e ele não achou ainda. E ele vai passar a comer aqui. E nós vamos esperar ele aqui uma noite, Deus quiser. Viu? Lembra, os pezinhos de sapucaia perto de casa. Viu? Quando eu vim esperar aqui, eu vou avisar pra vocês, tá bom? Vamos esperar ele aqui, não é não? Boa tarde, amigos. Como é que estamos? Belezinha? Rapaz, vamos... Vamos lá agora, né? Aquele lugar. Pois é, vamos lá ver como é que tá, né? Vamos dar uma paradinha por lá, né? Pode ser que dê certo, né? E olhar aquela rapuca lá que eu deixei de manhã. Armado, né? Vamos dar um tempinho por lá. Vamos ver. Né? Vamos deixar lá. Aí eu... Recebi. O carrinho tava lá no... No concerto, né? Aí eu tô com ela agora, graças a Deus. Aí pra nossas viagenszinhas de caçada, tem pesca aí. Pra botar aquele barco que eu tô fazendo, né? Rapaz, vai ser beleza. Pois é, vamos lá, né? Chegando a chegar lá, eu... Eu dou uma filmadinha na espera, tá bom? Depois que eu me arrumar lá, eu dou uma filmadinha na espera. Pra mostrar que eu tô lá, tá bom? Então tá, até logo. Vamos olhar aqui a ceva, né? Aquela que eu arrumei a rapuca. Ó, aí tem um negócio debaixo dela aqui, ó. É um juriti. É um juriti. Viu? Ó, rapaz. Não é rendendo, né? Pois é, rapaz. Agora aqui o bicho, parece que tá comendo muito bem, não. Tá bem limpo aqui, né? É, eles comeram aqui o bicho. Não comeram, porque tem pouco milho. E eu deixei bastante milho. Agora as mangas ainda, o bicho aqui não acertaram, não. Tão querendo, não, né? Mas olha como é que tá as foias aí, ó. Olha. Olha as foias aí, como é que tá. Arregaçado, tudo arregaçado. Bem, vamos tirar a bichinha aqui, né? Ah, meu irmão. Juritizinha. Ah, é o almoço. É, deixa eu pegar. Dá uma pausazinha aqui. Pois é. Tá no ponto lá, armadazinha de novo, né? Pois bem. Aqui, ó. Aqui eu tô reparando, olha. Uma cutiazinha que o meu aqui, ó. Tá vendo? Ó, e... Não vou nem esperar, não. Agora não. Não é? Deu nada. As pacas não estão comendo. Esses caroços de manga aqui, não. Aqui é ruim de paca. Aqui é ruim de paca mesmo. Né? Quando eu vi um caroço aqui comido, por isso que eu botei essas mangas aqui. Né? Se tiver de vinho, bem amigo. Então, o que rendeu, né? Foi isso. Foi essa bichinha, né? Cutiazinha. Pois então, companheira. Vamos... Hoje não dá esperadinha na paca lá. Se Deus quiser. A espingarda bateu ontem, mas hoje nós vamos repetir. Como eu falei, né? Vamos repetir ela de novo hoje. Né? Pois tá bom, companheira. Companheira. Se você gostar desse vídeo, dê um like. Compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Fique à vontade, tá? Eu sou muito grato a todos. Muito obrigado por todos vocês. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até logo, gente.